Pés, eu aqui com a Lésia e Lélis. Boa tarde, tudo bem? Bom, graças a Deus. Calor, hein, amiga? Ah, mas é bom, eu gosto. Você gosta do calor? Eu gosto, eu curto o calor. Eu gosto do frio. Eu não gosto mais do calor, porque eu acho que a gente tem mais... Opções? Opções de amenizar o calor, entendeu? Porque tem ar-condicionado, tem ventilador, sei lá, eu gosto. Agora, o frio, a gente é brasileiro, não está preparado para o frio. Imagina se engiar aqui, então, né? Não dá. Não dá muito certo. Não dá, eu gosto de calor. E fala para mim, o pessoal procura mais sapato, sandália, no calor ou no inverno, ou tanto faz? Tanto faz, inclusive a sapatilha agora está tomando bastante espaço com as rasteirinhas, por exemplo, porque ela não esquenta o pé. Não, não muda muito. Não muda muito, então, fica mais elegante, né? Um sapato, enfim. A minha cliente, ela gosta muito a sapatilha o ano todo. Então, né, nós vamos estar mostrando daqui a pouco algumas sapatilhas para você. Aquele que é aberto na frente, como chama? Aperto na frente ou atrás? Aperto atrás, é. Mule. O mule. E isso também, no verão, o pessoal continua usando? Conta para mim. Só vai usar isso. Mule. Vai usar bastante alpargato. Ou o estilo alpargato. Os tênisinhos ainda estão usando bem. Ainda não é essa vez que vai cair. Mas a sapatilha é clássica, né? Não cai de moda nem hoje, nem amanhã. Não caiu ontem. Então, ela funciona o ano todo, o tempo todo. Isso é clássico. Não tem jeito de errar com a sapatilha. E fala para mim. E as cores, mudam ou não mudam? Agora, no verão, sempre dá um up, né? Sempre dá uma iluminada. Mas também... Cores vivas. Cores mais vivas, mas também as cores pastel, né? Que o rosinho, o azulzinho, o creminho... Isso também é característica do verão. É que nos pés, acaba ficando um pouco mais iluminado. Porque se você fizer uma roupa mais básica, você capricha no pé, né? Capricha no sapato. Tem isso também, né? Lógico, lógico. É uma bolsa diferente. É um brinco diferente. O sapato é o que mais chama atenção, né? Na verdade, na mudança de visual, né? E a Leslie falava, na última gravação nova, que as cores, né? Que se conversam, né? Se conversam. Que não precisa ficar aí pensando... Preocupada, porque eu não tenho... Ai, mas eu vou usar esse sapato com o quê? Eu não tenho roupa dessa forma. Não precisa. A roupa não tem que combinar com o sapato em cores. Tem que conversar com o sapato, se dá bem, no geral. Tá vendo, gente? E o sapato que você trabalha são todos de couro? Conta pra mim. Tudo em couro. Eu trabalho basicamente com couro. E com outros diferentes, né? Com estampas diferentes. Croco, piton, couro trabalhadinho, estampa. Coisa que a gente faz no mundo, entendeu? Faz no mundo. Eu gosto do diferente. Eu gosto de fazer coisas diferentes. Não acaba não. Então vamos ver um pouquinho da coleção aqui da Serafina. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Todo mundo gosta daqui, não tem quem não fale, ai que lindo. É lindo. Todo mundo fala. Então é só vir pra cá, pra Vila Donita, você vai encontrar a Serafina Fé. Mas também a Lésia não para por aqui não. Se não tem como vir aqui, bater um papo, tomar um café com você, como que faz, Lésia? Então, eu tenho o WhatsApp, né? Que acho que já consta aí, tá lá a sua loja? Tá, qual que é? Vamos falar. 9, 97, 15, 3, 4, 9, 3. Repete. 9, 97, 15, 3, 4, 9, 3. É meu WhatsApp. E pelo Face, Leslie Mantelli, que é só acessar lá que tem todas as minhas coisas também. E quando quiserem um atendimento fora do horário, normal, porque eu tô aqui à tarde, mas precisar de uma coisa de mais à noite, ou mais fim de semana, é só acessar lá, ou o WhatsApp, ou pelo Face, que eu venho atender com muito prazer. Muito prazer. Vem conhecer aqui a Vila Donita, que eu tenho certeza que você vai amar, né, Lésia? Eu acho, porque não tem que não entrar aqui, que não tem. Apaixonado. Vem aqui pra fazer uma coisa, acaba ficando aqui, curte aqui, conversa dali, e não sai daqui. Então, vem conhecer, vem conhecer a Serafina Pés.